Música 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 Ah o louco mano pare Fala galera Fala galera youtube Vamos entrar nessa sala Tipo essa foi uma introdução super mega hiper Foda né Cês viram que foi uma introdução de nível Rockstar Que cocô mano Acho que é melhor eu jogar de M700 mesmo Faz tempinho que eu não jogo de De sniper Vamos voltar A origens da M700 Beleza o cara com certeza Está no C4 No bombear Opa Vi um neguinho lá mano Vi um neguinho passando ali mano Música Ai morri Música 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 Tomar no cu Agora eu não posso dar um hs nessa bosta Ah se fuder meu Aí galera olha só para vocês verem como que são os lixos mesmo Esses bando de pau no cu do caralho Tomar no cu meu Foi removido da sala porque deu um hs Ah vai tomar no cu Cês Se lascar mano Tomar no cu mesmo pelo amor de Deus Essa porra aí Ah mano tem nem comentário esses bando de lixo Por isso que eu não jogo essa bosta mais Por isso Por isso que eu não estou gravando direto Por causa desses bando de lixo do caralho Se spawn no cu arrombado Vem remover a gente porque a gente dá um hs agora de M700 Não pode jogar nem de M700 mais Meu Deus do céu Bando de lixo Pelo amor de Deus Com certeza foi o host da sala que me quicou Esse pau no cu do caralho aí ó Vou reportar Pode ter certeza mano Pode ter certeza que foi ele Nossa mano Lixo do caralho Vamos se fuder vocês Se lascar Caralho meu Falou ai pra vocês Tchau 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 tchau